Salve, salve produtor! Seja bem-vindo a minha nova série aqui do canal How to Make Melodic Prog. Nessa série você vai aprender a desenvolver diversos timbres do estilo Progressive Melodic e também algumas tricks que eu ensino no meu curso completo de produção de Melodic Prog que está disponível aqui na bio. Nessa série eu vou te ensinar a produzir diferentes timbres desse estilo e também vou revelar algumas tricks que eu ensino no meu curso completo que está disponível no site. Eu vou criar aqui um canal para a gente fazer as percussões e esse canal eu quero fazer uma percussão com bastante reverb então de cara já vou jogar um reverb aqui é um canal midi porque a gente vai trabalhar no drum rack vou deixar bastante reverb feito isso a gente pode vir escolher os nossos samples aliás a gente vai jogar o drum rack e agora a gente vai meio que escolher algumas percussões que a gente vai utilizar com bastante reverb para estar também trabalhando na ambiência só que agora com os elementos mais percussivos então vamos lá agora o próximo passo é a gente meio que regular os volumes aqui dos samples para que todos toquem mais ou menos no volume parecido ali então vamos lá é importante também é que aqui a gente tem bastante parâmetros mas é importante já que a gente está dedicando um tempo para criar essas percussões a gente vem aqui selecionar o ataque dela certinho ver como é que está sempre bom dar um confere por exemplo esse aqui está atrasado então eu posso vir aqui deixar certinho no começo fazer esses ajustes aqui basicamente um ajuste fino esse aqui o transiente já começa ali beleza e a gente consegue também equalizar por exemplo esse NER aqui eu até gostei porém eu quero colocar nele aqui para tirar um pouco dos agudos eu quero colocar um um high shelf deixar ele mais filtradinho mesmo ali eu acho que talvez acho que talvez até o um high cut beleza agora eu posso controlar no próprio volume dele aqui também eu vou chamar esse aqui de perks ambis kit que aí eu sei que no mid eu vou desenhar basicamente onde que eles vão tocar certinho e eu sei que aqui é um kit que tem quatro percussão aqui ou até mais já escolhemos nossos samples próximo passo é desenhar o mid e uma dica é deixar um para 16 ou um barra 8 depende então vamos testar um para 16 aqui já criei um mid até que grandinho e outro detalhe também já vamos jogar um elfo tool jogar no final aqui da cadeia de plugins depois a gente testa para também ir encaixando no groove mesma coisa lá dos dos outros vamos ver onde que vai ficar legal agora as perks e percebe que quando a gente vai encaixando no offbeat as coisas até as ambiências lá que estavam no outro grupo elas acabaram se encaixando com as percussões aqui também e aí e aí e aí e aí e aí Essas outras aqui de baixo ainda não gostei. Por enquanto eu vou duplicar essa parte aqui que já tá ok. Que são as que eu gostei mais. E depois eu vou testar mais alguns samples aqui, vamos ver. Aqui por exemplo a gente pode fazer parte A, parte B, parte A, parte C. Variando aqui os samples. Então vamos ver como que a gente consegue fazer isso por exemplo. Aqui a gente já conseguiu fazer a parte A, aqui a parte B, aqui a parte A vai se repetir de novo. E a parte C ela vai ser diferente da parte A e da parte B. Tchau. 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 E aqui, no finalzinho, talvez não precisa ter essas duas notas. A gente pode usar só uma e meio que fica um espacinho para transição aqui também. Tchau, tchau Se você quiser aprender mais técnicas como essa de Melódica e Prog, clique agora no link que está aqui na descrição desse vídeo e a gente se vê no lado de dentro. Valeu!